Já que sou brasileirinho Na lei da embolada, na língua da percussão A dança no gangudengo A chica do mamulego, charmes dessa nação Fez o samba embolar Fez o coco sambar Fez a ema chambeiro na boa Fez o coco um coca E deixou um roco no lugar E fez de um sapo cantor de lagoa E diz aí, tião de gatião Foi-se, comprasse, pagasse E diz quanto foi? Ah, me diz quanto foi? Tião de gatião Foi-se, comprasse, pagasse E diz quanto foi? E diz quanto foi? Eu disse já que sou brasileiro Do tempero, do batuque, do truque Do picadeiro, do pandeiro e do repique Do pique, do funk rock, do toque da platinela Do samba na passarela Dessa alma brasileira Despegando da ladeira Na zoeira da banguela Alma brasileira Despegando da ladeira Na zoeira da banguela Eu disse já que sou brasileiro Do tempero, do batuque, do truque Do picadeiro, do pandeiro e do repique Do pique, do funk rock Do toque da platinela Do samba na passarela Dessa alma brasileira Despegando da ladeira Na zoeira da banguela Alma brasileira Despegando da ladeira Na zoeira da banguela Diz aí quem foi? Fez o samba em bola Fez o coco samba Fez a emba gemendo na boa Fez o coco com cancá Me deixou um roco no lugar E fez do sapo Cantor de lagoa Fiz a empeão de gatião Oi, pois fui Comprar, comprei, pagar Se paguei, me diz Quanto foi? Foi quinhentos reais Eu só põe pipoca no meu samba Quando o time samba Pegar no tamborim Quando ele pegar O padeiro e nos abumba Quando ele entender Que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com copa cabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba, e o meu samba Vai ficar assim A imagem meu 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 Eu digo, deixa o que digo Que penso que falho Eu digo, deixa o suvalar Vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada Você também Fala mal, bater um papo Assim gostoso com alguém Eu digo, deixa o que digo Que penso que falho Eu digo, deixa o suvalar Vem pra cá, o que é que tem? Não tô fazendo nada Você também Fala mal, bater um papo Assim gostoso Eu digo, deixa o suvalar